Beleza, boa tarde pessoal. Bom, então hoje eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre algumas coisas que a gente fez no grupo ao longo de vários anos que diz respeito ao processamento a laser de fens segundos e a ideia é falar um pouquinho sobre coisas de fotônica que a gente já está mais ou menos acostumado sempre tem seminários aqui que falam sobre a utilização de microfabricação para fazer algum tipo de dispositivos em ótica, em fotônica mas na verdade dá uma ênfase até um pouquinho maior em biofotônica que aí eu fiz um compiladão assim de tudo que a gente já chegou a fazer ou que dá para ser feito usando essas técnicas de microfabricação para biofotônica. Bom, então só para dar uma geral assim, quando a gente está falando da utilização de laser de fens segundos para fazer microfabricação então quando a gente está falando de um pulso laser, basicamente o que a gente tem aqui é uma sequência de pulsos, tá bom? E essa sequência de pulsos, como se fosse aqui o feixe laser, né? E a gente tem uma sequência de pulsos que basicamente o que a gente tem é sistemas que operam nessa taxa aqui da ordem de 1 kHz então um pulso a cada aproximadamente 1 milissegundo ou ali tem sistemas aqui que operam na ordem de MHz então esse exemplo aqui, 82 MHz, que daria um pulso a cada 12 nanosegundos então isso aqui a gente está chamando de laser pulsado, tá bom? A gente tem essa sequência de pulsos aí e cada um desses pulsos, eles têm duração individual da ordem aí de 100 fens segundos, tá? Então é disso que a gente está falando, ou menos, né? Mas dessa ordem de grandeza Bom, então quando a gente fala quão curto é um pulso desse, né? Então em geral uma coisa, uma imagem que eu gosto de apresentar é essa representação do campo elétrico, né? De uma onda eletromagnética, de um pulso de fens segundos que tem em 800 nanômetros que está aqui, ó, com aproximadamente 20 fens segundos então a gente vê que o pulso é tão curto que o campo elétrico só é capaz de oscilar aqui umas 8 vezes, tá bom? Então isso é quão curto seria um pulso de fens segundos, tá? Então a gente sempre imagina uma onda eletromagnética como uma coisa que oscila, né? Quase que infinitamente mas num pulso de fens segundos ele é tão curto que não dá nem tempo pra onda eletromagnética oscilar várias vezes, né? Aí tem aquela figurinha também que representa aqui um pouco qual a duração desse tipo de pulso, né? Então a gente coloca alguns eventos que a gente tem noção aqui da ordem de grandeza Então um minuto está na ordem aqui de 10 a primeira segundos o flash de uma máquina fotográfica aí é 10 a menos 4 o clock do computador é 10 a menos 9 o pulso de fens segundos, então 10 a menos 14 Do outro lado, né? Um mês é 10 a sexta segundos e a idade do universo é 10 a 16 Isso aqui é pra dar aquela sensação, né? de que um pulso de fens segundos está pra um minuto um pulso de 10 fens segundos está pra um minuto assim como um minuto está pra idade do universo Então é ser quão curto é esse tipo de evento Bom, então houve aí o desenvolvimento de vários pulsos de fens segundos, né? E durante muito tempo, na verdade, o que aconteceu foi que esses pulsos já tinham energia suficientemente alta eram pulsos que você conseguia gerar altas intensidades também Mas o professor Gerard Mourou e a professora Dona Strickland durante lá a década de 80 eles desenvolveram um método que é chamado de CPA que ainda permitia que a gente conseguisse pegar esses pulsos de fens segundos e ainda os amplificasse, tá bom? Então só quis pra mencionar que eles ganharam aqui o Prêmio Nobel de Física em 2018 Além disso, mais recentemente aqui em 2023, né? Ano passado, a gente sabe aqui do Prêmio Nobel de Física relacionado à área de atos segundos, né? Pra esses três pesquisadores Onde, na verdade, a gente tem o pulso de fens segundos como se fosse um estágio inicial ou um sistema inicial necessário pra que pudessem ser gerados aí os pulsos de atos segundos Bom, então voltando aqui Qual é a vantagem pra gente utilizar pulsos de fens segundos seja na microfabricação, seja na ótica não linear? Então hoje em dia a gente tem nos laboratórios, por exemplo no nosso grupo aqui, a gente tem pulsos que vão desde centenas até aproximadamente dezenas de fens segundos, tá bom? E a questão é que com esse tipo de pulso a gente consegue alcançar intensidades extremamente altas da ordem aqui, facilmente de centenas de gigawatts por centímetro quadrado Nesse regime de intensidades a gente vai, a interação da luz com a matéria ela vai se dar nesse regime aqui que eu estou chamando de um regime de ótica não linear então o que acontece basicamente é que a gente tem a nossa onda eletromagnética cujo magnitude do nosso campo elétrico é muito maior do que o campo interatômico ou pelo menos da ordem do campo interatômico de tal forma então que aquele modelinho que a gente usa pro oscilador harmônico não é mais válido então no caso aqui, por exemplo que o campo é muito menor do que o campo interatômico a gente na verdade imaginando aqui um sistema massa-mola então é como se eu estivesse simplesmente deslocando o meu elétrico da posição de equilíbrio a gente consegue entender isso daqui como oscilador harmônico esse aqui seria o regime da ótica linear então o campo elétrico da luz muito menor do que o campo interatômico contudo, quando a gente tem aqui o campo da radiação da ordem do campo interatômico ou seja, quando eu tenho altas intensidades então o meu campo da radiação agora ele é da ordem do campo interatômico a gente não consegue mais interpretar esse modelo como simples oscilador harmônico a gente passa a ter um oscilador anarmônico e a gente entra pro domínio da ótica não linear em que a polarização vai depender do campo linearmente que seja o termo linear mas vai depender aqui que 2 é ao quadrado que 3 é ao cubo e cada uma dessas suscetibilidades de ordem mais alta elas vão gerando diferentes efeitos não lineares como por exemplo a geração de harmônico mostrando essas duas figuras e mesmo processos mais elaborados aqui como a geração de luz branca além desses processos de conversão de frequência existem outros processos que aparecem um deles, por exemplo, que foi mostrado lá em 1931 pela Guper de Meyer é a absorção simultânea de dois fótons sendo que cada um desses fótons não tem energia suficiente para promover a transição então foi um estudo que ela fez e mostrou que esse processo poderia acontecer teoricamente, só que foi feito teoricamente simplesmente se você tivesse uma alta densidade de fótons atingindo o material ou seja, uma alta intensidade esses processos de absorção multifotônica como por exemplo o processo de absorção de dois fótons ele é interessante porque a energia do fóton portanto, é menor do que a energia do band gap do material então a única maneira da gente ter uma interação aqui é através de uma interação ótica no linear então o que a gente está dizendo é aqui está a energia do gap, aqui está a energia do meu fóton a gente diria que esse fóton é transparente ele simplesmente não seria absorvido pelo material porém, se a gente tiver uma intensidade muito alta de fótons o processo de um linear espaço acontecer então a gente pode ter uma absorção multifotônica nesse caso aqui exemplificando quatro fótons que vão ser absorvidos simultaneamente promovendo a transição do estado fundamental que está recitado e o que isso nos interessa para fazer o tal do processamento ou também fabricação no laser? então basicamente, esse tipo de excitação ela vai ficar confinada ao volume focal só em torno do fóton a intensidade vai ser alta o suficiente para que haja absorção multifotônica e portanto, há qualquer mudança que você vai fazer em microfabricação então esse confinamento espacial da excitação é o que a gente usa aí é a característica interessante para a gente fazer microfabricação e o que é microfabricação? então em linhas bem gerais ou processamento a laser a gente tem o nosso laser de efeito de segundos que incide com um determinado material esse material é colocado no estágio, por exemplo que move o material produzindo essa modificação nas regiões do espaço que a gente tem interesse então quando a gente fala de microfabricação por exemplo o aparato bem simples então a gente usa aqui o nosso laser em geral de titânio safira 800 nanômetros com uma duração de 135 segundos a gente basicamente focaliza seja no volume do material seja na superfície do material aqui no nosso grupo a gente tem três técnicas de microfabricação que a gente usa a primeira delas é o que a gente chama de microfabricação a laser onde a gente de fato usa o laser para produzir estruturas do materiais tem a segunda que é o que a gente chama de transferência a laser e tem a terceira que é a fotopolitanização por dois fotos então só para dar um exemplo aqui rapidão que é um negócio bem velho mas eu acho ele ainda bonito que é um sistema onde a gente fez a microfabricação na superfície a gente focalizou na superfície e a ideia aqui era uma superfície de um polímero polímero acrílico e a ideia foi produzir essas ranhuras que vocês estão vendo aqui na superfície então é claro que isso aqui é uma imagem de cima então isso aqui é como se fossem pequenos prédios com diferentes espaçamentos e com diferentes áreas de seção transversal e a ideia aqui então era fazer uma engenharia da morfologia da superfície para produzir superfícies que a gente chamava de superhidrofóbicas ou seja superfícies que rejeitam a água então o que vocês estão vendo aqui é uma pipeta eu vou colocar uma gota d'água aqui essa é a superfície flat essa é a superfície que foi estruturada a laser tá bom? vou tocar logo os dois vídeos de uma vez então aqui a gotinha d'água né? você toca a superfície a gota a gota gruda na superfície né? e a gente tem um que a gente chama de um ângulo de molhamento no lado de cá deixa eu passar de novo o vídeo né? perdi cadê? eu acho que na verdade está super lento vamos lá então no lado de cá a gente tem a gota a gente toca na superfície ela não molha a superfície porque a gente diminuiu bastante a adesão dela à superfície fazendo a morfologia na superfície existem modelos para fazer isso daí então foi uma coisa que a gente trabalhou bastante durante algum tempo atrás bom mas uma das áreas assim que tem sido que tem sido bastante interesse na microfabricação é essa parte da gente fazer fotônica integrada então a ideia é usar a microfabricação para fazer guias de ondas ressonadores microlasers filtros acopladores chaveadores e assim por diante então a ideia é que nós estivéssemos aqui como se fosse um circuito fotônico aonde todos esses elementos fariam parte do circuito fotônico para você fazer integração disso para as mais diversas aplicações quando a gente fala de fabricação de guias de ondas por exemplo a gente focaliza o laser dentro de um determinado material e ao varrer aqui o seu material a gente por exemplo densifica esse material então a forma que ele tem uma esquema de refração maior funciona como se fosse uma guia de onda e aí você acopla a luz e você tem um guia que você pode fabricar nas três dimensões então você consegue fazer isso tridimensionalmente então aqui é uma fotinho que mostra a luz com o guia que foi produzido a gente vem com uma objetiva e focaliza a luz e vê ela passando do outro lado rapidamente então uma coisa que a gente tem feito bastante ao longo dos anos é fazer isso com alguns vidros especiais então isso aqui é esse vidro Calibo com térmio e Iter então aqui a gente tem uma vista de microscópio de cima tá bom? essa guia está a 50 microns abaixo das superfícias você vê o guia fabricado aqui isso aqui é a entrada do guia se eu acoplo a luz eu vejo a luz acopada aquela luz ela é realmente guiada pelo material além disso como isso daqui tem térmio e térmio a gente consegue ver por exemplo aqui a emissão tá bom? do nosso material quando a gente excita quando a gente acopla a luz em 488 anômetros a gente vê luz ser gerada em outros componentes de onda além disso por conta ali do térmio a gente tem também que é um material paramagnético a gente consegue ter também atividade óptica então você consegue fazer a luz guiada com atividade óptica que também é interessante para fazer micro dispositivos e assim por diante mais um exemplinho rápido que a gente fez também no passado foi que a gente tinha esse polímero aqui que é o PPV o PPV é um polímero muito famoso porque ele é um polímero condutor eletro-lubinescente tem propriedades ópticas lineares e assim por diante porém o PPV tem um detalhe que ele é praticamente insolúvel em qualquer solvente orgânico então como é que se sintetiza o PPV você parte do precursor que é o PTHT aquece e aí você faz um filme de PTHT que esse sim que é esse precursor esse sim é solúvel eu faço um filme coloco no forno a 600 graus por algumas horas e aí ele vai converter ele vai quebrar essa ligação converter o PTHT em PPV eu vou ter um filme completamente polimétrico essa é a rota usual dos químicos para fazer isso daqui qual que foi a nossa ideia então usar o laser de frente em segundos para quebrar essa reação para quebrar essa ligação produzindo uma reação de polimerização aqui do PTHT para o PPV rapidamente o PTHT ele é isolante e ele não emite então o que vocês estão vendo aqui é tudo em azul é o PTHT tá bom que é o precursor aonde o laser passou ele converteu fazendo com que você veja essa coloraçãozinha alaranjada que é a cor característica do PTV além disso o PTHT não emite mas o PPV emite isso aqui é uma imagem de microscopia de fluorescência então você vai ver que vai ficar tudo preto a não ser essa emissãozinha verde nas mesmas linhas que a gente fez ali a conversão bom como eu falei que ia falar um pouquinho mais de biofotônica isso aqui é uma coisa que nós não fazemos aqui no grupo eu não desconheço que alguém faça no Brasil mas você pode usar esse mesmo tipo de sistema para fazer por exemplo cirurgia subcelular então qual que é a ideia a ideia é que você tem uma célula no seu sistema que essa célula tem GFP que é proteína de fluorescência verde aí basicamente a gente tem uma lâmpada ultravioleta essa lâmpada ultravioleta ela excita a nossa amostra que é a célula então você vai ver uma imagem da célula que é essa luz verde que é coletada aqui na câmera CCD nesse mesmo sistema você pode acoplar um laser de feitos segundos que você vai você vai focalizar na sua célula e você vai fazer cirurgia na sua célula tá bom então por exemplo o que é uma coisa que dá para fazer isso aqui é um trabalho de uma colega da Iva o que ela fez a ideia era você pegar isso aqui a célula aqui está o núcleo tá bom e aqui está a parede celular e lá dentro a gente tem o citoesqueleto da célula tá bom então basicamente o que a gente tem lá são essas várias fibras essas fibrilas que tem lá dentro então qual que é a ideia dela ela mirou em uma fibrilha dessa tá bom joga o laser de feitos segundos ela quebra e aí ela vai vendo a evolução com que isso com que isso com que esse gap se abre com isso você consegue saber por exemplo qual que é o tipo de tensão que você tem nessa fibrilha e assim por diante e veja que aqui por ser um processo de um linear de feitos segundos a gente está rompendo uma fibra dentro da célula sem romper a parede celular que essa é a ideia de fazer a cirurgia subcelular bom então só um exemplo aí da utilização disso em biologia bom uma outra área que eu não comentei lá no começo que a gente trabalha bastante é o que a gente chama de fabricação de estruturas tridimensionais também usando processos não lineares então nesse caso o que a gente tem a gente tem um processo que a gente chama de fotopolibilização por dois fótons então a ideia é a seguinte a gente tem uma resina tá bom que é como se fosse um líquido viscoso que é composta de monômeros a gente adiciona nessa resina um foto iniciador que é basicamente um composto de baixo peso molecular que quando é excitado por luz gera o radical e esse radical leva a polimerização desses monômeros esses monômeros vão se ligando produzindo uma estrutura então de alto peso molecular então basicamente a gente sai de um líquido viscoso para um sistema sólido mediante a excitação do foto iniciador com luz nesse caso o que a gente vai fazer a gente vai fazer a foto iniciação usando um laser de feitos segundos via um processo de dois fótons então eu escolho o comprimento de onda onde ele não absorve linearmente então a ideia é tudo que está azul aqui seria a minha resina focalizo o meu laser apenas em torno da região focal eu vou ter intensidade suficiente para produzir a polimerização mexo isso daí e eu consigo produzir mexo a posição focal na minha resina eu vou conseguir ir fazendo estruturas tridimensionais o aparato experimental é basicamente esse daqui a gente tem o nosso laser que fica em segundos passa aqui por sistemas para controlar a potência do laser ele chega aqui nesses dois espelhos móveis um se movendo na direção X e um na direção Y para direcionar o fecho em XY esse cara vai aqui para o seu sistema objetiva focalizando a minha amostra e essa amostra move-se na direção Z com isso eu consigo colocar o meu foco aonde que eu quiser XYZ e vou polimerizando aonde eu quero só para quem nunca viu é muito bonito então isso daqui foi não é muito bonito é tão bonito que não dá para ver não, não pode ser estou contundido de novo me ajuda não é possível reproduzir não é possível reproduzir mas funciona esse é bonito eu consegui rever a polimerização e aí durante o processo de polimerização como ele endurece a resina você ia ver aqui um contraste porque muda endurece a resina muda o ex-reflação então por contraste você consegue ver monitorar isso daí em tempo real depois então de fabricado a gente tem aqui as estruturazinhas a gente simplesmente faz aqui uma lavagem da resina não polimerizada a gente fica com a nossa estrutura em cima do substrato tá bom ah, isso aqui é uma uma estrutura que a gente fez há um tempo atrás só para mostrar que a gente tem bastante flexibilidade então isso aqui tem um cristozinho isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura tem um cristo aqui que tem uns 20 microns de tamanho que a gente fabricou só para mostrar uma coisa que a gente tem feito bastante ou que a gente fez bastante durante alguns anos é a fabricação é a fabricação dessas estruturas cilíndricas que a gente chama de micro cavidades ou micro ressonadores óticos tá bom então qual que é a ideia aqui? a ideia é produzir essas estruturas de tal forma que eu possa acoplar a luz e a luz fique confinada nessa estrutura é claro que para que isso aconteça a gente tem que ter uma baixíssima rugosidade superficial então teve que ser incorporado ou melhor teve que ser melhorado o sistema de microfabricação de tal forma que a gente conseguiu estruturas aqui que tivessem rugosidade média de aproximadamente aqui 1.9 nanometros o que era suficiente para o que a gente queria fazer uma vez produzidas essas estruturas a gente simplesmente tem uma fibra ótica que se aproxima aqui da nossa estrutura por onda evanescente a gente acopla a luz na estrutura e a gente mede o outro lado então as frequências que estão em ressonância com o tamanho da minha cavidade elas vão ser acopladas tá bom? então é isso que a gente mede aqui do lado de cá que é o espectro de ressonância você vai medir a transmitância do lado de cá toda a componente de frequência que está faltando é porque ela está presa na nossa cavidade tá bom? isso aqui é uma imagem real lá atrás você vê a fibra e aqui você vê a nossa microestrutura assim a gente consegue por ser uma resina que é uma resina orgânica a gente consegue adicionar materiais orgânicos de interesse então um exemplo rápido a gente coloca a rodamina rodamina é um material fluorescente bastante conhecido antigamente o pessoal usava para laser tinha um laser de rodamina o Zidia é usado como material de prova fluorescente então a gente tem uma estrutura que agora tem um pouco de rodamina se você fizer uma imagem de microscopia de fluorescência você vê que agora ela é vermelhazinha porque tem a emissão da rodamina e o que a gente fez aqui foi que a gente excitou uma fibra ótica aqui ó que excita a minha rodamina a minha estrutura no verde e aí você vê a emissão desse nosso anel aqui da rodamina como a luz ela fica confinada a gente tem esses modos de emissão laser então a gente consegue na verdade consegue demonstrar que o que a gente tem aqui é a emissão laser com um certo free spectral range e então dá para fazer microestruturas inclusive microlasers outra coisa que a gente fez foi incorporar nano diamante com centros NV na nossa estrutura para essas aplicações em sensores quânticos então qual que é a ideia aqui você consegue colocar um pouco desses nanodiamantes na resina polimérica então a gente fez uma imagem aqui que você consegue ver que a gente dependendo da concentração a gente consegue ter poucos nanodiamantes na estrutura o que seria interessante para várias aplicações só para voltar agora uma coisa que talvez não seja tão frequente aqui nas reuniões do grupo é tá bom tudo isso que eu falei são coisas mais usuais pelo menos pincelei algumas coisas que estavam ligadas a utilização disso para algumas aplicações mais em física em novas tecnologias e assim por diante uma coisa que a gente faz e fez durante alguns anos é utilizar essa fotopolimerização por dois fotos para produzir o que a gente chama de microambientes para estudar desenvolvimento de células e bactérias tá bom e qual que é a ideia aqui a ideia é que a gente consegue produzir estruturas cujas dimensões são da ordem das dimensões das células e bactérias portanto você consegue ter geometrias e restrições espaciais ali que poderiam ser interessantes para a gente entender como é que é o comportamento de desenvolvimento dessas células então o primeiro estudo que foi feito com isso daqui na verdade foi lá ainda lá quando eu estava no postdoc a gente fez essa primeira estrutura que a gente em inglês o pessoal chama de wood pile que é uma pilha de madeiras assim como se fosse um pallet assim de estrutura então você vai fazendo uma direção do outro por que essa estrutura? primeiro porque ela é simples e segundo que se você toca uma célula aqui essa estrutura é completamente interconectada ela pode sair de qualquer ponto para qualquer ponto das estruturas caminhando sempre dá para fazer sempre há um caminho e a ideia aqui foi fazer estruturas com diferentes poros que a gente chamou com diferentes tamanhos desses quadrados aqui então a gente fez 110, 52, 25 e 12 tá bom e fomos estudar como é que isso funcionava tá bom tomamos aqui mais uma imagem lateral de cima de microscopia eletrônica com as diferentes porosidades da estrutura vamos ver se esse vídeo toca isso daqui é uma estrutura com 50 microns tá bom isso aqui são as células tá bom na verdade são células de fibrosarcoma células de câncer de pele na verdade né e essas células são bem resistentes não tinha nenhum objetivo maior de estudar nada relacionado a câncer tá era simplesmente porque são células um pouco mais resistentes a gente queria só pra fazer o experimento pra realmente mostrar a capacidade de isso funcionar então você vê que elas são biocompatíveis as células estão andando lá se você prestar atenção você vai ver as células dividindo que talvez pra quem trabalha com biologia não tenha a menor graça mas pra gente que é físico é super legal você vai fazer isso várias vezes você vai ver que as células dividem isso aqui é só pra mostrar que elas são biocompatíveis e funcionam super bom o que a gente fez então lembrando que essas células elas também contêm GFP elas expressam a proteína de fluorescência verde portanto se a gente jogar luz no compoimento adequado eu consigo ver a emissão fluorescente dessas células é isso que a gente está vendo aqui é a estrutura de 110 microns a semeadura é feita por fora a gente coloca as células por fora e aí elas começaram a andar pra dentro da estrutura isso daqui é um filme na verdade de várias imagens de microscopia com focal que depois foram renderizadas então você vê que quando a gente tem as estruturas de 100 microns basicamente elas ficam só nas paredes externas da estrutura quando a gente tem uma estrutura com poro de 12 microns lembrando que a gente sempre semeia por fora elas não conseguem penetrar porque o tamanho da célula é da ordem de uns 50 microns tá bom 30, 50 microns então elas não conseguem entrar enquanto que é claro que se a gente fizer agora uma estrutura da ordem de 50 microns os poros você vê que as células já se distribuem mais homogeneamente nas estruturas então isso aqui é interessante por vista de eleito tecido porque você quer saber qual é a diferença do crescimento ou da forma de crescimento de células num ambiente tridimensional comparado com uma petridis de 2D como é que quando você tem toda a liberdade e quando você tem restrições tridimensionais a gente conseguia através de um software pegar uma dessas células aqui e traquear o movimento dela pra ver qual que é o livre caminho médio e qual que é a velocidade físicos sempre gostam de calcular a velocidade né cara não pode ver nada se mexendo que você já faz delta S sobre delta T mas como as células estavam mexendo a gente foi lá e conseguia calcular a velocidade média fazer uma análise de dinâmica celular pra comparar com o que acontecia em placa de pedra bom isso aqui foi uma ideia que a gente teve de produzir estruturas onde parte dela tinha algum tipo de fármaco tá bom só que pra fazer isso daqui a gente precisou primeiro fazer o primeiro estágio de desenvolvimento a gente sabia dopar uma estrutura com alguma coisa com algum composto ou uma molécula poderia ser por exemplo uma droga mas a gente não sabia dopar só uma região então a gente desenvolveu uma técnica que permitia que a gente fizesse uma estrutura essa estruturazinha aqui por exemplo que a saia era dopada com uma coisa e o pilarzinho cilíndrico dopada com outro tipo de material então aqui que vocês estão vendo a gente dopou com fluoresceína e rodamina essa aqui é uma imagem de microscopia de fluorescência então você vê que a parte de baixo está amarela por causa da fluoresceína e a parte de cima está rosinha por causa da rodamina então isso aqui foi só pra desenvolver uma metodologia de dopar uma certa região da estrutura com alguma coisa e a outra região com nada ou com outra coisa fazendo isso o que a gente fez? a gente fez esse microambiente aqui que basicamente são cilindros só que apenas o cilindro do meio ele era dopado com ciprofloxacina que é um antibiótico que talvez alguém já tenha tomado aqui que é o tal do famoso cipro e aí o que a gente fez? a gente foi estudar o desenvolvimento da Echerichia coli nesses microambientes que é uma bactéria que causa problemas digestivos então é isso que a gente fez essa daqui só pra lembrar é claro que isso aqui não dá nenhuma cor especial pra ela mas essa é uma imagem de microscopia só pra lembrar que é essa daqui então o que a gente fez? a hora que nós crescemos a bactéria depois de 3 horas aí o que a gente já observa? a gente observa crescimento homogêneo em todo lugar menos na estrutura que era topada com na estrutura e nas vizinhanças da estrutura topada com ciprofloxacina como isso daqui é uma coisa que é microscópica o que a gente consegue fazer? isso aqui é como se fosse os biólogos chamam de equivalente a um sistema de halo de inibição que eles treinam que eles testam pra fazer antibiótico você faz o crescimento de uma placa você semeia a placa e aí você coloca em geral um papel de filtro molhado com o antibiótico coloca lá no meio e deixa crescer as colônias aí você vai ver que depois de um certo tempo em torno daquela parte circular que tem o seu papel de filtro não vai ter colônia de bactéria assim eles descobrem por exemplo quanto que é o raio de ação quanto que é a concentração que deve ser usada e assim por diante então é como se fosse um micro halo de inibição com a vantagem de que a gente consegue agora observando isso daqui e usando a análise de imagem a gente consegue saber inclusive qual que é a densidade em função da distância então foi isso que a gente fez a gente mediu a densidade em função da distância a gente vê que satura qual que é aqui uma densidade típica em que a gente chega próximo da saturação então é uma técnica que a gente consegue utilizar para fazer uma análise microscópica levando 3 horas porque se você for fazer com o esquema de gerar colônias você tem que esperar crescer 28, 48 horas porque você não conta bactéria você conta aquelas colônias de bactérias você tem que ter sei lá eu milhões sei lá eu quantos milhões de bactérias aqui você pode fazer isso aí em tempo real basta você olhar no microscópio esperar algumas horas para desenvolver isso aqui é o que a gente chamou de micro traps micro armadilhas de bactérias então a gente fez uma caixinha que tinha aqui uma entradinha e nesse caso travou? acho que travou nesse caso travou é gente trava total aqui o computador eu posso esperar ver se ele destrava nesse caso a gente semeou bactérias aqui ao entorno e foi vendo em função do tempo quantas bactérias eram confinadas acabavam entrando nesses micro traps e a gente fazia a a contar ainda essas bactérias é pessoal o computador travou total o que aconteceu eu acho que com isso a gente vai encerrar o celular porque não vai ter muito mais que eu possa fazer vou ter que resetar de vez espera lá contra o ótica cadê o belão estranho deixa eu ver não fez alguma coisa beleza não tem que pensar que volta opa acabou não, não, não isso vai tudo para o canal esse micro aqui tá precisando ser formatado deixa eu achar aqui onde que eu tava gente falta pouquinho não precisa ficar muito triste tem muito slide aqui mas é tudo slide tampado tá chegando mais ou menos aqui faltam poucas coisas tá você vê que ele tá devagarzão né então aqui aquilo que eu falei que eu tava comentando a gente ia observando em função do tempo né e contava quantas bactérias em média entravam lá em cada um desses microambientes a outra coisa que a gente fez depois foi com célula então a gente usou essa célula aqui que é a chamada MCF tá bom 7 e a ideia aqui era estudar como é que se dava o desenvolvimento de células em ambientes que tivessem parâmetros geométricos diferentes a gente brincou tanto com o espaçamento entre os os pilares e também não sei se dá pra ver muito bem mas esse daqui tem seção reta e esse aqui tem seção cíclicircular tá bom então aqui o que vocês estão vendo é a célula crescendo em torno dos nossos pilares a célula também tem GFP então você vê que ela também emite mas é claro que a nossa a nossa estrutura também emite um pouquinho amarelo tá bom por causa do foto iniciador o foto iniciador ele acaba emitindo um pouco de amarelo então o verde é célula e o amarelo é é a própria resina tá bom e a ideia foi a gente foi gravando essas imagens aqui para os diferentes microambientes a gente determinou a densidade de célula em cada caso então o que eu estou mostrando aqui e aí para analisar isso aqui a gente criou uma uma célula unitária do nosso microambiente que representaria qual seria a área que se repete no nosso microambiente então o que vocês estão vendo aqui é que para o caso da gente ter o sistema com pilares quadrados a gente ter um decréscimo rápido enquanto que aqui a gente ter um decréscimo um pouco menor tá bom então o que a gente observou no final das contas aqui é que embora a densidade de células decresse à medida que você aumenta a área tá bom isso é o que a gente observa e que a gente observou também que parece ser um pouco menos pronunciado esse decréscimo quando a gente tem estruturas circulares tá bom que elas facilitam a fixação das células essas células não conseguem se replicar se elas conseguirem se fixar tá bom um pouco mais recentemente a gente usou essas estruturas para crescer essa bactéria aqui que é a bactéria que expressa a celulose bacteriana então basicamente a gente fornece a alimentação aqui para a célula os nutrientes para essa bactéria desculpa e aí depois de um tempo essa bactéria começa a secretar a celulose bacteriana que é um filmezinho bem fininho então essa celulose bacteriana ela tem que ser usada tem que ser usada isso aqui mostra um filmezinho de bactéria de celulose bacteriana isso tem sido usado para fazer gerentecido para fazer sistemas completamente biocompatíveis para fazer entrega de fármacos assim por diante a ideia aqui na verdade era fazer essas estruturas e estudar a dinâmica de crescimento desse filme num ambientezinho com geometria controlada então aqui tem as estruturas que a gente fabricou e aqui já tem um filmezinho crescendo tem o programa bactéria já tem uma pequena camada de filme se você esperar 24 horas a gente já vê que elas ficam completamente recobertas pelos filmes então a ideia seria estudar aqui como é que ele faz o direcionamento desse crescimento desse filme em estruturas tridimensionais e o último exemplo aqui que eu queria falar esse aqui é o mais recente de todos foi mais uma vez estudar o crescimento nesses ambientes tridimensionais só que nesse caso a gente trabalhou com probióticos então a gente fez na verdade um pulzinho de probióticos não era um único probiótico mas sim um, dois, três quatro probióticos que são esses caras aqui que são essas bactérias na verdade que são benéficas por uma razão ou outra não vou entrar no detalhe mas o que a gente quis fazer aqui foi fazer essas estruturas depois de alguns testes fazer essas estruturas que a gente tinha aqui os anéis circulares e as ranhuras paralelas esses dois tipos de estrutura e a gente cresceu os micro-organismos então isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica 12, 18, 24, 36 horas de crescimento então vocês estão vendo aqui essas pontinhas coisas compridinhas são as bactérias probióticas então você vê aqui que no final tanto para as estruturas circulares quanto para as estruturas de linhas paralelas a gente vê obviamente que ela parece que gostar de ficar aqui entre as estruturas entre as paredes da nossa estrutura que elas também se aderem aqui as próprias paredes em si e que obviamente como era esperado quanto maior o tempo de incubação mais bactéria vai acontecendo mas já que a gente tinha esse dado e a gente consegue usar os nossos softwares de análise de imagem para ver o que está acontecendo a gente pegou aquilo lá na hora daquelas imagens e a gente foi calculando qual que era a densidade de área ocupada pela bactéria tá bom então eu pegava lá qual que era a densidade uma certa área de quantos por cento então por exemplo para 12 horas aqui as bactérias nos anéis concêntricos elas estavam ocupando uma área de 10% em média e isso vai subindo a medida obviamente que a gente vai aumentando o tempo se você pegar para as linhas paralelas elas também crescem mais ou menos linearmente só que você vê que cresce menos do que no sistema de anéis concêntricos e essa daqui eu chamei de livre que é tipo um espaço livre onde não tinha nenhuma microstrutura então você vê que aqui ela cresce menos ainda e a gente é claro que consegue calcular que a taxa de crescimento como eu chamei aqui velocidade de crescimento que seria em porcentagem de hora não porcentagem de área por hora que elas estão crescendo então a gente vê que primeiro é melhor os anéis concêntricos do que nas linhas paralelas que é melhor do que no espaço livre e além disso se você olhar que as taxas de crescimento elas mais ou menos escalam aqui para o dobro é duas vezes mais rápido aqui e duas vezes mais rápido ali então é como se esses microambientes funcionassem como aceleradores de crescimento porque eles mantêm a bactéria em uma certa região em uma certa região ali do sistema bom pessoal então a ideia aqui basicamente era mostrar aí para vocês que a gente usa bastante aqui no nosso laboratório a microfabricação porque ela permite a fabricação e o processamento controlado de materiais para diversas aplicações incluindo aplicações em fotônica ou até em microfluídica para fazer esses sistemas que são super higroscópicos mas também dá para fazer aplicações em biologia seja para estudo de células ou bactérias ou seja para fazer esses sistemas de cirurgia subcelular bom pessoal é isso que eu tinha para falar é claro que isso daí que eu mostrei o trabalho de um monte de gente ao longo de muitos anos alguns que obviamente nem estão mais nessa figura mas agradeço aí a todo mundo que trabalhou nesse ou em outros projetos porque as coisas todas são ligadas então muitas vezes um desenvolvimento numa outra área acaba culminando numa área diversa e as agências de pesquisa agradeço vocês pela atenção Obrigado Obrigada.